Eu Fico Alucinado Seu corpo bronzeado é uma tentação Exemplo de beleza, mulher brasileira Quem sabe canta, vem comigo Não para um minuto se o cavalo chora Alegria chega, tristeza manda embora Negra é do balaco, o bagu é do fuso Eu tô aqui na onda para ver você Mexer, mexer, alala bumbunê Mexer, alala bumbunê Mexer, mexer, alala bumbunê Mexer, mexer, alala bumbunê Alala bumbunê Alala bumbunê Alala bumbunê Alala bumbunê Eu fico alucinado quando você samba Seu corpo bronzeado é uma tentação Exemplo de beleza, mulher brasileira Mas minha cabeça mexe com o meu coração Quando você samba, seu corpo bronzeado é uma tentação Exemplo de beleza Tá bonito meu povo E não para um minuto se o cavalo chora Alegria chega, tristeza manda embora Negra é do balaco, o bagu é do fuso Eu tô aqui na onda para ver você Mexer, 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 alala bumbunê Mexer, mexer, alala bumbunê Mexer, mexer, alala bumbunê Alala bumbunê Vem cá pro papai Vem sacudindo a fuleira Alala bumbunê Mexer, mexer, alala bumbunê Vem cá, vem cá Vem mexer